Olá meus queridos ouvintes da Podosfera, meu nome é Renan Moreira e hoje eu que estou no comando. Por motivos adversos, o Diego Lopes, meu companheiro, não está presente, visto que ele vai apresentar sua banca essa semana, então teremos um internacionalista saindo do forno logo. E o Ricardo Boff, pelo menos por motivos de estar dando assistência ao pessoal das bancas, não poderá estar presente também. Mas temos aqui hoje, como representante legal do seu posto de analista, o professor Rodrigo Melindre. Pode se apresentar, Rodrigo. Bom pessoal, meu nome é Rodrigo Melindre, sou professor aqui do curso de Relações Internacionais. Alguns já me conhecem, outros vão me conhecer ao longo das disciplinas, mas vou fazer jus ao posto de analista e representante dos docentes aqui na entrevista. Bom, temos aqui ao meu lado também a Mirella, que é presidente do Centro Acadêmico aqui de Relações Internacionais da Univale. Bem-vinda Mirella, ela que trouxe o nosso convidado especial de hoje. Pode se apresentar. Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui e é com grande satisfação que nós vamos iniciar mais essa entrevista. Sinto muito honrada de estar aqui. Bom, hoje temos uma presença muito especial aqui. Nós temos o professor Luciano Silva Colares, ele que é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. E mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. E graduação em Direito da Universidade Federal de Fluminense. Atualmente é professor assistente do Centro Universitário La Salle Canoas. Além de militar oficial do Exército Brasileiro. Exercendo o cargo de chefe da assessoria jurídica da terceira região militar. Tem experiência na área de ciências políticas com ênfase em relações internacionais, bilaterais e multilaterais. Atuando principalmente no seguinte tema. Nações Unidas, Missões de Paz. E participou como militar das Missões de Paz na ONU no Timor-Leste no ano de 2002. Bem-vindo à mesa, professor Luciano. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Mirella. E boa tarde, meu amigo Rodrigo. Nos conhecemos lá na UGS. O Rodrigo fazendo mestrado e o doutorado. Um grande amigo, um grande parceiro. E parabéns pelo evento. Parabéns pela iniciativa de vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente agradece. Me desculpe se faltou alguma citação aqui. Eu tenho que atualizar o lápis. Mas a culpa é minha. Não é de vocês, não. Certo. Bom, por falta de alguns integrantes hoje à mesa, não teremos o giro de notícia que costumamos ter no primeiro bloco. Então, será bloco único. E o professor Luciano vai explanar todas as suas habitidões e experiências na questão de operações de paz, em virtude de uma palestra que ele vai ministrar hoje na Univale, no dia de hoje, da gravação desse podcast. Bom, fique à vontade, professor Luciano, para iniciar a sua fala. É uma conversa bem informal. Não sinto-se de nenhuma maneira enrustida aqui ao cenário. Bom, então, como eu ia dizendo, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade de La Salle, sou militar também. E no ano de 2002, hoje eu sou coronel, na época eu era capitão, eu tive uma oportunidade ímpar na minha carreira, que foi participar de uma operação de paz, uma operação de paz no Timor Leste. É interessante notar que naquela época a gente ainda não tinha a operação de paz no Haiti, que só veio a acontecer a partir de 2004, né? A participação brasileira, inclusive, no comando das operações. Então, esse tipo de assunto, ele não tinha tanta visibilidade na época. Então, não vou dizer que eu tenha sido um pioneiro, porque, na verdade, o Brasil retoma as operações de paz a partir dos anos 90, com a fase africana das operações, com a participação em Moçambique e Angola. Mas, de certa forma, a participação em 2002 era algo, assim, visto ainda como inédito, como diferente, né? Algo sui generis dentro do noticiário ainda, né? Não fazia parte do cotidiano das pessoas. Hoje não. Hoje a maioria das pessoas tem, nem que seja uma noção básica do que seja uma operação de paz, mas na época não era bem assim. E eu tive a oportunidade de ir para o Timor Leste, então, para quem não sabe, o Timor é uma pequena ilha ao norte da Austrália, ali na transição entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Pertinho. É, pertinho. Não pode ter lugar mais longe. A gente estima que uma volta no planeta, uma circunnavegação no planeta, tem em torno aí de 34 mil quilômetros, 35. Do Brasil até o Timor são 17 mil. Então, realmente, é uma meia... Não pode ter lugar mais longe, porque depois você já começa a voltar. Exatamente. Se fizer um furo no Brasil, você sai do Timor. Mas, naquela época, o Timor estava passando por uma situação política muito delicada. Após 24 anos de ocupação em Indonésia, o Timor, finalmente, por intermédio de um acordo tríplice entre Indonésia, Portugal e Nações Unidas, teria a chance de optar ou pela sua independência ou pela sua manutenção. Era um vínculo com a Indonésia, mas sem ter um poder soberano. E eles optaram pela independência. E isso gerou uma onda de violência no país muito grande. Violência, perseguição, deslocamento de pessoas das suas casas, das suas residências. Em um período de poucos meses, o Timor teve 250 mil refugiados, pessoas que foram para o lado oeste para fugir da violência. E isso acabou gerando, claro, dentre vários outros fatores, acabou gerando uma intervenção das Nações Unidas. E o que essa intervenção tem de caráter distintivo é justamente a quantidade de poder que a ONU teve no gerenciamento de uma administração transitória. pela primeira vez, a organização assumiu todas as funções soberanas de um governo, tanto no poder executivo, legislativo quanto judiciário, e lá encampou, então, uma operação de paz nesse sentido. Ficou até 2012, 13 anos a ONU ficou lá, e até estou ainda estudando, viabilizando a minha tese de doutorado sobre isso para ver a efetividade desse trabalho. Mas foi uma experiência maravilhosa, profissionalmente, eu considero que tenha sido o ápice da minha carreira, ter participado disso. Professor, foi com a operação de paz no Timor-Leste que o Brasil retomou a sua estratégia de projeção internacional a partir das operações de paz. Em seguida, depois, ele teve outras participações em mais de 12 países. E agora, mas acho que foi com o Haiti que a população acabou tendo mais conhecimento, mais visibilidade a partir das operações de paz. Mas, internacionalmente, no cenário internacional, para a comunidade internacional, como que ficou a visão do Brasil entre esse período, ou até após esse período, tanto do Timor-Leste, tanto do Haiti? O Brasil tem um histórico constante de participação nas operações de paz. Mesmo nas consideradas operações de paz de caráter tradicional, que ocorreram durante o período da Guerra Fria, o Brasil sempre manteve um certo nível de participação. Claro que com presença de tropa, porque a participação pode se dar de duas formas, ou com presença de tropa, ou com a presença dos observadores militares. Observadores militares, o Brasil sempre manteve, desde 1948, participação nas operações de paz da ONU. A nossa participação como tropa, ela começa lá nos anos 60, na missão do Suez, que é a primeira missão de paz da ONU que está vigente até hoje. Essa operação de paz, ela ainda tem vigência. Nós participamos com um contingente muito grande, muita gente esquece desse aspecto, não lembra disso, mas isso ocorreu nos anos 60, em meados dos anos 60, o Brasil mandou efetivos bem grandes para o Suez. Claro, era uma outra concepção, era uma outra forma de encarar as operações de paz, soldados nem armados andavam, tinham que se defender às vezes com pedras de ataques que recebiam. O Brasil reinaugura mesmo uma fase de participação mais efetiva nos anos 90. Nos anos 90, com a fase africana que a gente chama, a primeira participação em Moçambique, depois a participação em Angola, o Brasil retoma, vamos dizer assim, uma estratégia de projeção internacional por intermédio de participação em operações de paz. Por quê? Porque nós já tínhamos aí a Guerra Fria terminada, nós já tínhamos um contexto todo diferente, que é o contexto que eu vou abordar hoje na palestra, que foi o contexto do final da Guerra Fria, que foi um contexto amplamente favorável à retomada dessas operações por parte da ONU. Mas, encerrada a participação em Angola, realmente houve uma espécie de vácuo, no período que o Brasil ficou sem participar. A questão do timor foi muito interessante, porque o Brasil nunca tinha participado, primeiro, numa operação tão longínqua. E o segundo aspecto diz respeito ao tipo de operação, que o Brasil participa desde da primeira intervenção da ONU, que se dá sobre os auspícios do capítulo 7, que não é uma operação consentida. A intervenção da International Force in Stimor, a Interfet, foi uma ação em força, que precedeu esse governo transitório, que aí sim já tinha presença numa operação de manutenção de paz. Então, muita gente contesta se essa operação poderia ter sido feita, à luz do direito internacional, se foi legal, se não foi, porque a Constituição não permite, enfim. Mas o Brasil participou, porque o Brasil faz parte da comunidade de países de língua portuguesa. E esse foi o grande enlace do Brasil com a questão do Timor Leste, um enlace bem cultural, bem sobre o aspecto cultural. No início das minhas pesquisas, eu cheguei até a querer descobrir alguma coisa em relação à presença de petróleo, se a Petrobras tinha algum interesse naquela região, mas não, não, descartou completamente os nossos projetos todos no Timor, são projetos muito simples, os projetos do Brasil, foram projetos bastante simples, que não tem esse caráter, o viés foi bastante cultural mesmo. Aí sim, a partir de 2004, já tendo algum conhecimento, já tendo readquirido algum conhecimento, participando de missões complexas, como foi o caso da operação no Timor, o Brasil vem inaugurar uma ampla fase de praticamente 13 anos de participação no Haiti. A participação é essa que tornou o Brasil mundialmente conhecido no gerenciamento das operações de paz, porque o comando dessa operação de paz no Haiti sempre foi um comando de um general, oficial general brasileiro, e o maior contingente também. As operações eram diferentes, no Timor Leste era de controle total e no Haiti é mais manutenção de paz realmente, da assistência. Haiti, exatamente, mais segurança. Mas assim, de qualquer forma, a gente pode dizer, isso eu vou falar na palestra hoje, toda operação de paz tem um componente militar e um civil. O componente principal da operação de paz é o componente civil, que muita gente desconhece, que é justamente o componente que vai agir na questão da reconstrução do Estado, na construção de infraestrutura, de viabilizar institucionalmente aquele Estado que está saindo de um período de violência. Esse é o principal componente. O componente militar só dá segurança para esse componente e, eventualmente, participa de algumas ações humanitárias, reconstrução de estradas, distribuição de alimentos. Mas a função principal do componente militar é dotar esse componente civil de segurança, para que ele possa, sim, tocar as suas tarefas, que são as principais. E no Haiti existia uma espécie de dicotomia. A gente tem até um general muito famoso, o general Heleno, que foi um dos primeiros comandantes da MINUSTA. Ele costumava dizer, não adianta só os militares irem para o Haiti e proverem segurança para a sua população, se não houver um investimento da comunidade internacional e vontade política de realmente querer modificar aquela situação. A gente não faz milagre, o componente militar é só um braço, mas ele não é o que vai transformar, efetivamente, aquele país que está recebendo uma operação dessa natureza. Correto. Não, é interessante você chegar nesse ponto, assim. Eu ouvi uma palestra na UFSC uma vez e o palestrante expôs essa mesma opinião, que não adianta você fazer somente intervenção se você não tem o caráter de realmente você seguir com ela e trazer a prosperidade mesmo ao país. Você acaba só jogando para frente os problemas, vai empurrando com a barriga. Então, ele colocou um questionamento muito interessante naquela época, dizendo que nós teríamos, em vez de ter, nós teríamos a responsabilidade ao proteger também, não somente de proteger. Então, eu te pergunto assim, o caso de sucesso maior, sucesso talvez colocado entre aspas dependendo de algumas perspectivas, encontra outras, né? O caso do Haiti foi o caso que o Brasil explanou, chegou ao ápice na questão de ajuda humanitária a outros países, né? Então, eu queria te perguntar, você encara o caso do Haiti como um sucesso mesmo? No quesito, o Brasil foi lá, fez o que realmente precisava ser feito ou deixou um pouco a desejar nesse quesito? Olha, a questão de aferição de sucesso de uma operação de paz, ela é bastante controvérsia. Primeiro porque as metodologias de avaliação, elas são muito díspares. Vários institutos internacionais e acadêmicos do mundo todo, professores, enfim, eles trabalham com metodologias diferenciadas. Eu, por exemplo, para a minha tese de doutorado, eu adotei a seguinte metodologia. Eu primeiro levantei o que a própria ONU estipulou como objetivos para si própria no Timor-Leste e se ela vem ou não cumprindo aquilo ali, se ela cumpriu ou não o que ela própria determinou para si. Eu acho que talvez seja a forma menos injusta de a gente avaliar o trabalho da instituição. Por quê? Porque se ela se propôs a fazer alguma coisa, é porque ela acreditou que aquilo seria viável, que aquilo seria possível. Eu vejo alguns institutos fazendo avaliações diferentes, com métodos diferentes, enfim, utilizando outros tipos de critérios. Mas são múltiplos os critérios. Eu acho que do ponto de vista do Brasil, sim, eu acredito que tenha sido um sucesso a participação do Brasil. Porque o militar brasileiro, ele tem uma característica, ele desenvolve uma empatia pela população que outras forças, outros países não entendem, como é que a gente consegue fazer isso. Ao mesmo tempo, ele é duro, ele é rígido na execução do mandato. O mandato é o principal documento que vai reger uma operação de paz. Então, o brasileiro, ele tem essa característica. Para os objetivos estipulados para o Brasil, eu acho que a missão foi um pleno sucesso. Agora, é óbvio, existem fatores endógenos do Haiti, existem fatores que dizem respeito à participação da comunidade internacional, que não são responsabilidades do Brasil, que fogem à responsabilidade única e exclusivamente do Brasil. Eu digo assim, do ponto de vista das Forças Armadas, esse tipo de participação é extremamente positivo, porque você motiva a tropa, você desenvolve todo um know-how logístico em relação à participação, que é algo fundamental para o treinamento de um esforço de guerra. Você conseguir colocar, alimentar, colocar um contingente numeroso de militares fora do seu país, transportá-los, mantê-los, dar assistência de saúde. Isso tudo faz parte do treinamento também. E o conhecimento adquirido, a experiência adquirida pela tropa brasileira. Hoje, nós temos um centro de treinamento de operações de paz, o SECOPAB, que fica na cidade do Rio de Janeiro, que é considerado referência pela ONU. Inclusive, com capacidade de certificação de tropas estrangeiras para participação em operações de paz. Então, isso é muito importante. Isso dignifica não só as Forças Armadas brasileiras, mas dignifica o país como um todo, porque credencia o país num nível diferenciado desse tipo de operações. Agora, é claro, a gente tem diversos outros fatores que contribuem ou não para o sucesso da operação. Eu não teria capacidade de dizer assim, a operação como um todo no Haiti foi um sucesso, eu teria que estudar mais a miúde para saber o que a ONU se propôs e o que foi atingido. Aí, eu poderia dizer sim ou se não. Normalmente, os resultados são bastante ambivalentes, eles jogam para os dois lados. Depende da área. E também, por se tratar de uma sociedade, de uma inserção, querendo ou não, externa, sempre acaba gerando críticas e os opositores, é claro. Eu acho que não dá para fazer essa avaliação, deu certo ou não deu certo, mas sim, tem que ser, por exemplo, no caso do Timor-Leste, que de fato, depois o governo foi estabelecido e, principalmente para o Brasil, consolidou, que era o objetivo do Brasil, principalmente tanto o seu objetivo interno, tanto o âmbito internacional. final dos anos 90, que se começa no cenário internacional a multipolaridade, as cooperações, nós não temos mais um mundo bipolar, mas multipolar. Então, seria uma ótima oportunidade de inserção e eu acredito que o Brasil tenha aproveitado muito bem a sua estratégia nesse âmbito. E assim, a participação e a operação de paz é o tipo do assunto que é difícil de ser contestado sob o aspecto dos seus ideais. Porque os ideais são muito nobres, então é muito complicado você dizer assim, ah, não é bacana, isso é sempre uma intervenção top-down. Enfim, porque de alguma forma acaba gerando alguma melhoria para o país. Alguns países, como o Uruguai, por exemplo, adotaram a estratégia de participação maciça nesse tipo de operações, justamente para manter a coesão das Forças Armadas, para manter, inclusive, a própria integridade e existência das Forças Armadas num período em que se contestou muito a sua necessidade. O início dos anos 90, final dos anos 80, com a transição da Guerra Fria para o período imediatamente pós-Guerra Fria, havia sempre essa ideia de, ah, a ONU pode ser os Estados Unidos e a ONU podem ser os grandes gendarmes do sistema internacional, os países não precisam necessariamente de Forças Armadas, podem transformá-las em polícias. E vários países adotaram isso como uma estratégia para a manutenção dessas forças. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem outros objetivos muito mais amplos e outras preocupações muito mais, vamos dizer assim, complicadas, muito mais sérias do que essa. Mas, certamente, foi uma estratégia, assim, de projeção do Brasil. Durante o período teve a questão de um assento permanente na cadeira do Conselho de Segurança da ONU, mas essa situação, ela meio que arrefeceu, hoje em dia já não se debate mais tanto, mas havia um pensamento também nesse sentido. Nós tivemos um retrocesso, né, no que tange às políticas internacionais do país, né, no Brasil, nesse último tempo. Agora terminamos a questão do Haiti, né, a gente saiu a missão de paz lá, se encerrou, né. Então, agora, o Brasil tende a querer participar das missões de paz agora que vão ir para a África, né, vão se posicionar no continente africano. Qual é a sua projeção, então, para o futuro das missões de paz e o Brasil atuando nesse cenário internacional? Olha, é difícil de fazer, talvez, uma perspectiva agora. Eu acho que o Brasil está tão mergulhado em problemas internos que isso gera, vamos dizer assim, uma diminuição no fluxo financeiro do governo que dificulta esse tipo de operação. Apesar de haver sempre uma compensação por parte da ONU, essas operações, elas não saem única, exclusivamente, do Caixa Único do Tesouro. Elas saem no primeiro momento, mas depois existem as previsões de compensação que a ONU paga. Mas, assim, eu não sei, necessariamente, se haverá um retorno para a África ou se haverá um movimento em direção ao Oriente Médio, talvez, tá. O Brasil já tem uma participação importante na Unifil, se não me engano, com a participação da Marinha, que é inédita, né, o Brasil chefiando também uma operação de paz naval, diferente, um teatro de operações completamente diferente. Mas, talvez, tenhamos alguma coisa em termos de perspectiva em relação ao Oriente Médio. De repente, o fim dado conflito na Síria gere algum tipo de operação da ONU para dar alguma legitimidade, credibilidade para um acordo de paz. Possivelmente, pode ser que o Brasil tenha, tenhamos alguma surpresa nesse sentido. Mas eu acho que ainda é muito cedo, principalmente num cenário pré-eleitoral. Então, certamente, até o ano que vem, até as eleições do ano que vem, nós não vamos ter, muito difícil a gente ter alguma definição nesse sentido. Pode até haver planejamentos por parte dos militares, Ministério da Defesa, Comando do Exército, Comando da Marinha, da Força Aérea, mas eu acredito que não. Eu acredito que, primeiro, a gente tem que ter uma definição eleitoral para ver que rumo a própria política externa do país vai tomar a partir das eleições. E, sim, aí a gente pode fazer algum exercício, alguma ilação filosófica a respeito das participações. Comença. Até porque, vamos pegar o caso do Uruguai. Quando o JICA assume o Uruguai, como ele tem um viés político distinto, ele já começa a ver que a participação no Uruguai no Haiti não é tão relevante e começa a diminuir o contingente. E, no caso do Uruguai, cada movimentação do Ministério da Defesa no âmbito das Nações Unidas passa por Câmara de Senadores ou Deputados. E havia um movimento majoritário dos senadores e deputados de retirar as tropas uruguaias do Haiti. Resta algumas tropas uruguaias no Congo hoje. Mas por quê? Grande parte dos soldados uruguaios dependem muito das contribuições financeiras das Nações Unidas nas missões de paz. Então, tem gente que sai da missão do Haiti e já embarca em mais uma missão e assim vai indo. Sim, tem oficiais do Uruguai que têm mais de 20 anos de operações de paz. É praticamente uma carreira fora. Quando eu fiz a pesquisa do Timor, o Uruguai, guardadas as proporções efetivas de forças armadas, população, essas coisas todas, o Uruguai tinha uma participação equivalente a 22 vezes a participação do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, isso foi em 2004, fazendo esse estudo, cheguei a essa conclusão de que, proporcionalmente, Portugal, o Uruguai tinha uma participação bem superior. E muitos, por exemplo, muitos dos equipamentos que foram renovados no exército uruguaio foram através de recursos das operações de paz. Uma, através do know-how adquirido, principalmente em questão tática e, segundo, nos recursos que permitiram melhorar as condições de equipamento do exército, que antes da participação uruguaia era impossível de planejar de maneira orçamentária uma modernização das forças armadas uruguais. E, no caso do Uruguai, não entra só o Ministério da Defesa. O Estado proporciona alguns mecanismos, por exemplo, plantas potabilizadoras de água. O Uruguai, muitas vezes, suministrou para o Haiti, enviou para o Congo, plantas potabilizadoras de água portáteis. Então, no caso do Uruguai, não há um engajamento só nas forças armadas, sim uma política que é o caso do Estado, a participação do país nessas operações. Isso é uma situação bem distinta do Brasil. O Brasil realmente não chega nesse nível. Para nós, as operações de paz, elas são conceitadas de uma política externa mesmo, mas não há necessariamente modernização de equipamento, porque já saem daqui com os equipamentos adequados, enfim. Mas por que isso? Até explicando a fala do Rodrigo um pouquinho mais detalhadamente. Existe todo um reembolso por parte da ONU em relação à utilização do equipamento militar. Quando eu estava no Timor, uma viatura de caráter militar, por exemplo, ela tinha uma dotação orçamentária de 500 dólares por mês para sua manutenção. Ou seja, a ONU repassava isso ao país 500 dólares por mês. Só que em seis meses a gente fazia uma única manutenção em uma concessionária da própria marca da viatura. Gastava 700 dólares. Então a ONU sempre dá um dinheiro suficiente para que essa viatura rode em condições de segurança, seja o motor esteja em boas condições. E ela fiscaliza muito isso. Ela fiscaliza na ponta do lápis. A fiscalização de contratos deles é muito estrita, muito séria. Eu lembro de um caso do exército de Bangladesh. Bangladesh, eles no contrato que eles assinam com a ONU, eles tinham direito a uma lavanderia para os seus soldados. Isso é uma questão tática, mas é interessante isso da gente citar. E aí, quando o fiscal da ONU chegou para ver no local a existência da lavanderia, não havia lavanderia. Os soldados estavam lavando roupa no tanque, soldados de Bangladesh. Aí o fiscal perguntou, cadê a lavanderia que dá aqui o nosso contrato? Porque a gente está pagando X mil dólares por mês para a manutenção dessa lavanderia. Aí eles dizem, não, é só questão cultural, o pessoal gosta de conversar lavando roupa. Aí o fiscal, se é cultural ou não, eu não quero saber. Em duas semanas eu quero uma lavanderia aqui funcionando, senão este dinheiro da lavanderia será cortado. Então, esse dinheiro vai para os países. E alguns se reequipam. Não é o caso do Brasil. Tem que ser, né? Se não, perde o controle. Está certo. Mas então, militarmente falando, para o Brasil não teria esse benefício de treinamento, adaptação, manutenção, fazer essa manutenção, nem seja pelo treinamento, né? Porque nós não temos guerras, não temos conflitos maiores, né? Assim, nós temos... Sim, é uma espécie de treinamento. Mas veja bem, o treinamento para a participação em operação de paz, ele é bastante específico. E ele não é um treinamento para a guerra. São coisas completamente distintas, né? A gente tem que ter em mente isso, né? A prioridade das Forças Armadas, ela se dá pela leitura do artigo 142 da Constituição. O primeiro verbo que tem lá é a defesa da pátria. Primeira missão. Depois a garantia da lei da ordem, quando solicitado por um dos poderes da República. E, por fim, a garantia dos poderes institucionais do país. Que seria uma situação de caos, enfim. Mas a defesa da pátria é prioritária. A participação em operações internacionais está num outro artigo, que não é o artigo exclusivo das Forças Armadas. Está nos Objetivos da República do Brasil, que é uma outra parte. Mas Forças Armadas em si, elas existem para a defesa da pátria. Claro que a participação em operações de paz leva conhecimento, como tu dissesse, know-how, treinamento de logística. Mas são treinamentos bem distintos. Bem distintos. A participação em uma operação de paz, ela se dá sob um viés de legalidade dentro de uma coisa que a gente chama de regras de engajamento. Coisa que na guerra, a guerra tem leis. Embora a maioria das pessoas desconheçam, a guerra tem lei. Tem o direito internacional dos conflitos armados, também conhecido como direito humanitário. Mas, enfim, a participação em operações de paz, ela se dá dentro de regras muito estritas. São chamadas regras de engajamento, que variam de missão para missão. São bem diferentes das regras de combate. Bem diferentes. Correto. Tendo em vista essa sua fala, a questão... Você acha que esses direitos, essa legislação que ocorre no cenário internacional, na DIP, você acha que ela é suficiente para se aplicar a todos os casos de intervenção internacional, a questão de paz, em diferentes lugares do mundo, né? E que ela explica casos em especial como questão de abuso de autoridade, de algumas instituições, ou até mesmo casos de estupro, como é relatado em algumas operações de paz. Você acha que as regras que hoje existem no cenário internacional suprem a necessidade? Ou você acha que elas deixam... Poderiam ser mais... Teriam mais um firmamento internacional se fossem mais firmadas e que não... E que faria com que esses abusos realmente fossem punidos, né? Devidamente. Você disse para operações de paz. Para operações de paz em específico, né? Uma explicação importante, assim, para quem trabalha com operação de paz. Existem dois princípios que são norteadores das operações de paz. O primeiro princípio é o consentimento do Estado anfitrião. Não existe operação de paz sem o consentimento do Estado anfitrião. Que, inclusive, pode vetar a participação do Estado A, ou B, ou C. Se ele não tiver afinidade, se tiver alguma inimizade, alguma rivalidade histórica, alguma coisa, ele pode simplesmente vetar. Esse país eu não quero. Ou seja, ele não é obrigado a receber nenhum país no seu território contra a sua vontade. E um conceitário desse princípio é o princípio do voluntariado do Estado que cede tropas para isso. Só que os Estados só cedem tropas para as operações de paz dentro de um acordo de imunidade penal, de imunidade jurídica de suas tropas. Por quê? Porque não faria sentido a gente mandar alguém para o outro lado do mundo, né? Numa situação de conflito, de uma situação de cometimento de um crime, essa pessoa ser julgada pelas leis do país onde ela está. Não haveria segurança jurídica nenhuma nessa participação. Até porque eles estão em operação diplomática, né? Exatamente. Então, eles têm esse caráter, eles realmente têm isso segurado pelo país. E isso é aceito pelo Estado anfitrião. O Estado anfitrião também, isso não é imposto a ele. Ele já sabe disso, ele aceita. Então, é assinado um documento que se chama Memorando de Entendimento, onde as responsabilidades são definidas. Essa imunidade jurídica, essa imunidade penal e civil, o país anfitrião, ele sabe que isso existe. Agora, isso não significa necessariamente impunidade. Vou falar do caso brasileiro. No caso brasileiro, todo militar brasileiro, ele está sujeito a uma dupla jurisdição. A jurisdição penal civil, normal, de qualquer cidadão, e a jurisdição penal militar, que é exclusiva para o cometimento de crimes militares. Se um militar brasileiro comete um crime fora do Brasil, um crime militar, um crime qualquer, ele, por um princípio de aplicação da extraterritorialidade da lei brasileira, ele será julgado no Brasil. Já houve vários casos. Houve vários casos de militares julgados no Brasil. Exemplo, um militar no Timor-Leste, não vou citar o nome, mas no ano de 2006, se não me engano, atropelou uma cidadã timorense que veio a óbito. Homicídio culposo, foi um homicídio doloso. Foi feita toda uma investigação lá. Essa investigação foi mandada para o Brasil, ele estava em serviço. E essa investigação, esse inquérito acabou parando no Ministério Público Militar de Brasília, que é a Auditoria de Brasília que julga. Ele foi julgado e, posteriormente, se viu que se tratou de um homicídio culposo, que não foi pela sua vontade, foi um acidente. A vítima contribuiu para o acidente, no momento que atravessou uma via de alta velocidade fora da faixa, enfim, uma série de situações. Mas houve julgamento, foi tudo feito conforme. E já houve militares condenados, militares que participaram furtos dentro do quartel. Aí abre-se inquérito, descobre, ele comete um crime fora, mas por um princípio de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira, ele é julgado aqui no país. A ONU tem uma preocupação muito grande com isso, porque ela sabe que isso arranha a sua imagem. Agora, deixar, vamos dizer assim, o país completamente imune a esse tipo de caso, é muito difícil, porque a gente está falando de seres humanos. E, infelizmente, onde há coletividade, esse tipo de comportamento desviado, muitas vezes ele aparece, infelizmente. Mas o que eu posso afiançar é o seguinte, durante o período que eu estive no Timor-Leste, a ONU era muito clara ao orientar e a estabelecer as regras do que era permitido e do que não era permitido. Relacionamento entre militares da tropa com nativos era terminantemente proibido, era simplesmente proibido. Não pode haver nenhum tipo de relacionamento, não pode haver, que não seja o usual da missão, da tarefa, que não diga respeito ao serviço, não pode haver. Justamente por uma questão de proteção das pessoas e tudo mais. Mas tem que ter o devido processo legal, tem que ter sindicato, tem que ter inquérito. Não estou dizendo que não pode acontecer, pode, pode acontecer. Do ponto de vista brasileiro, tá? Outras legislações eu não seria, pra responder a tua pergunta. Eu acho que os nossos instrumentos são bastante suficientes. Agora, de outros países eu não saberia te dizer. O que eu sei é que eles também gostam da mesma imunidade de jurisdição. Agora, se eles voltam, se tem julgamento, se não tem, aí vai variar de país pra país. Até, complementando a fala do professor, duas semanas atrás eu fui numa palestra também sobre o Timor-Leste, com um professor que também participou da missão, e quando foi perguntado sobre casos de abuso, mais abusos sexuais, ele falou que são casos que, pra prevenir, não só esse tipo de problema, mais outros problemas com a população nativa, o que que acontece? Os militares, eles vão, ficam no quartel, eles são estritamente proibidos de ter qualquer relacionamento, mesmo amizade ou contato com a população. Trato estritamente profissional. E até nas suas férias, nos seus dias de folga, se eles querem ir, sei lá, pra uma praia, por exemplo, no Haiti, eles vão, mas quem tá de plantão, vão lá pra ficar, além de fazer a segurança, fazer esse controle, pra que não haja essa interação com a população, né? Infelizmente, nem isso acaba evitando, né? Eu sei que existe, por exemplo, uma cobrança muito grande da ONU. A ONU também trabalha com o sistema de seguros. Todas as vítimas, vítimas de acidentes, tá? Durante operações de paz, essas vítimas são indenizadas. A ONU tem uma preocupação nesse sentido. A ONU tem uma preocupação muito grande com a sua autoimagem e atua muito preventivamente em relação a isso. Fazem palestras, vão funcionários, servidores civis da ONU nos quartéis. Não só nos quartéis, mas nas várias agências civis da ONU também. Explicam e reiteram. Agora, a gente tá dentro de coletividade, né? Quando a gente trabalha com coletividade, controlar o comportamento de todo mundo. Mas eu posso dizer assim que é exceção. Não é uma régua. Não acredito que seja uma régua. Correto. Bom, o seu... O tema hoje da palestra é inserção internacional áfrica e operações de paz, né? A gente falou bastante de operações de paz, mas o que você tem a falar, então, sobre a inserção da África no cenário internacional, né? Visto que a África, dependendo da ótica de estudo que você aplica, ela é vista como um estátua que está perpetuamente fraudado a estar falido, né? Você... Ela nasce no nosso sistema como um continente que vai se perpetuar durante os séculos. Então, não importa o que é feito, ela está contida naquilo e vai continuar daquele jeito, sendo um continente miserável, né? Dependendo da aplicação de teorias, tem teorias que têm SFES. Então, para mudar esse paradigma, como você diz que a África se insere no cenário internacional, professor? O que eu teria para dizer da África? A África, houve um período da economia, principalmente em relação às décadas perdidas, dos anos 70 e dos anos 80, que a África se descolou economicamente do capitalismo internacional. E esse descolamento foi muito danoso para a África, na medida que gerou um endividamento do continente, acima do seu PIB, do seu produto interno bruto, e fez com que essa situação tornasse essas dívidas praticamente impagáveis e distanciou cada vez mais. O que a África tinha a oferecer para o mundo, commodities, o preço dos commodities ao longo de todos esses anos não acompanhou, certamente, a variação de preço de produtos com valor agregado maior e a situação da África se tornou praticamente insustentável. Isso fez com que a África, infelizmente, se tornasse um continente esquecido para muitos países do mundo, para maiores investidores, e, a par disso também, a gente tem uma outra situação na África, que são elites muito distanciadas da realidade dos seus estados, dos seus países. Então, a gente tem um descolamento econômico associado a um caos institucional, a elites que não reinvestem no próprio continente, reinvestem fora, aquilo que ganha no continente investem fora, ou mandam seus filhos estudar fora e não voltam. E isso acabou gerando toda essa situação em relação à África. Porém, a África está passando por um momento de redescoberta no cenário internacional, principalmente por parte dos chineses, o que, de certa forma, é contestado. Por quê? Porque os chineses participam na África, eles dotam os países de infraestrutura e, obviamente, em troca, eles querem alguma coisa. Eles querem um retorno, né? Eles querem um retorno. Mas, do ponto de vista econômico, é uma relação justa. Os chineses não estão dando nada de graça e não estão recebendo nada de graça. É, de fato, uma troca que está gerando benefícios para a África. O que se contesta em relação à China é que, muitas vezes, essa negociação é feita com regimes que não são legítimos aos olhos da comunidade internacional. Legítimos do ponto de vista político, legítimos do ponto de vista de estabelecerem instituições democráticas, de darem voz às suas populações. E aí, há uma crítica em relação aos chineses. Mas, o que eu acho interessante é que os mesmos países que criticam os chineses não fazem nada pela África. Corrindo. Então, vamos dizer assim, apesar de tudo, eu acredito que esses investimentos chineses na África tenham gerado, sim, algum nível de desenvolvimento, algum nível de empregabilidade nesses países e dotação de infraestrutura que, a longo prazo, pode levá-los a uma situação de melhoria. Mas, certamente, sem que isso se acompanhe de um desenvolvimento institucional e político, o continente ainda vai continuar passando por problemas durante muitos anos. E outra, eu acho que a inserção da África no cenário internacional, a gente, primeiramente, tem que descolar um pouco da questão Naciones Unidas ou Operações de Paz. E mais, pensando em uma lógica de política internacional. Por quê? Porque, por muito tempo, as grandes potências, vamos analisar Estados Unidos, os países europeus, buscaram no continente africano a perpetuação dos interesses de poder. Então, se partimos de uma lógica de alianças do Walton, ele vai afirmar que estes grandes atores buscam alguns mecanismos, por assim dizer, legais, entre aspas, porque dentro de uma lógica nacional nós chamaremos de corrupção. mas que, bom, sua demanda é X, sem problemas, eu vou te ofertar desde que você me acompanhe nas decisões dos organismos internacionais. Sim. Então, você acaba levantando esse voto e consegue fazer uma frente de oposição. Qual é o problema? Depois da lógica da crise econômica, estes grandes atores não tinham mais condições de bancar o apoio, manter o apoio. E é nesse momento que os chineses, com uma lógica muito clara de soft power, conseguem imprimir esse novo papel, que antes era ocupado pelos grandes atores, e que agora a China vem ocupando. Então, não são só recursos, digamos, na medicina, na educação, mas sim algo que os grandes atores não investiram. Infraestrutura, adquisição de produtos, matérias-primas. Ou seja, o chinês vem suprir aquilo que os atores anteriores não colocaram na África. Então, essa inserção, acho que a gente tem que pensar numa lógica mais de política internacional do que, propriamente, na Nações Unidas. Porque, ainda na lógica do voto, a gente não pode usar só em ONU. Nós temos OMC, nós temos outras organizações que necessitam de recursos, mas você necessita do apoio do voto para algumas consequências, para algumas medidas. E eu acho que essa é a lógica que vem sendo julgada tanto pela China, quanto pelos Estados Unidos, principalmente. Mas, esse abandono, por assim dizer, dos Estados Unidos, essa entrada da China, vem pautar um novo mecanismo de manter a influência no mundo por parte dos grandes atores. Perfeito. Alguém tem mais alguma colocação a ser feita? Não. Só para complementar a crítica dos países que criticam ou não fazem, eu acho que isso pode se estender também às operações de paz e à ONU. A gente pode criticar a ONU, mas, se é ruim com a ONU, o pior seria assim. Você roubou a minha fala da palestra. Eu falei isso de manhã. Queremos... Eu não vi isso de manhã. Está gravada a palestra? Está gravada, né? Eu falei exatamente isso de manhã. Vou falar com a esposa, porque não devia ter as coisas. O que acontece, muitas pessoas criticam a ONU sem conhecer. Claro, a ONU tem N defeitos, como qualquer instituição. As operações de paz, muitas vezes, elas são criticadas. A gente se pergunta assim, até que ponto determinadas operações de paz, elas não são, enfim, em si próprias para a manutenção de uma burocracia bem paga, etc., etc. Até que ponto não há o interesse da própria instituição na manutenção dos seus empregos, dos empregos dos especialistas que trabalham nisso. Isso existe também. Não sejamos hipócritas. Mas, assim, com todos os defeitos da ONU, o que eu diria é isso. É ruim com ela, mil vezes pior sem ela. Às vezes, ela é o único fórum que dá voz a estados pequenos. Ah, mas ninguém ouve. Não, não é bem assim, entendeu? E as pequenas transformações começam com pequenas ideias, né? Dendo uma visão mais construtivista, né? Menos realista, né? As pequenas transformações, elas acontecem assim. Eu costumo dizer para os meus alunos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem é de 1948. Foi a primeira vez que, multilateralmente, nós positivamos determinados direitos que sequer são considerados como vinculativos aos países que se filiam à ONU. Ela é meramente uma declaração. Então, vejam, tudo na história ainda está muito recente. A gente tem que pensar nisso e pensar que só vamos arquitetar o futuro na medida que a gente começar com esses pequenos tijolos. E outra, como o professor Luciano apontou anteriormente. A ONU estabelece regras claras e estritas sobre as operações de paz. Hoje de manhã foi feita o relato, por exemplo, da Operação Mucosa. Foi feita por parte da OTAN. Se nós não tivéssemos um mecanismo multilateral como a ONU para estabelecimento da paz, o que nós teríamos seria um braço militar armado, por exemplo. Passando um barco de poder. É isso. Sim. Aí, bom, como o Torçado me deu conta, vamos ocupar militarmente e fazer de maneira unilateral sobre a nossa vantagem o que nós queremos. Se é lateral. Sem respeito aos direitos humanos, sem atendimento à população, restauração da própria infraestrutura deste Estado, como aconteceu no caso do Timor-Leste. Então, como o professor estava pontuando, mesmo com algumas falhas das Nações Unidas e mesmo que, por questões orçamentárias, muitas vezes dependa de alguns Estados com uma capacidade de poder monetário e econômico muito mais elevado que outros, ainda assim é o único mecanismo multilateral institucional que consegue fazer frente a essas ameaças e consegue acalmar os ânimos, que, diferente de outras iniciativas, não seriam nada pacíficos para vocês. É, isso. Só erra quem faz, né, gente? Quem não faz, não erra, né? Aí é fácil falar. No ar-condicionado é fácil a gente criticar, falar, né? Tem que ir lá, tem que botar o pezinho lá, ver como é que as minhas funcionam, 42 graus. É bem diferente. O ambiente, né? É bem diferente. É bem diferente. Bom, sem dúvida, então, pelo tardar do horário, logo você tem uma palestra para ministrar, então não vamos se delongar muito mais. Então, muito obrigado pela presença, professor. Eu agradeço muito, agradeço também a Mirella por ter estabelecido o contato e vindo, trazido ele como convidado. Agradeço também o professor Rodrigo, que aqui está cobrindo o espaço do professor Ricardo. E que foi a ponte, né, do nosso contato. Bom, mas muito obrigado e, bom, boa noite, queridos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.